Pessoal, vamos fazer uma massa de pandeló? Que vai.. apenas 5 ovos, 2 xícaras de amido de milho.. e 2 xícaras de açúcar.. só isso.. Então aqui.. está meio escuro aqui.. não sei se vai dar para ver.. mas aqui é assim.. eu já bati os 5 ovos inteiros.. Aí você vai adicionando as 2 xícaras de açúcar.. vai adicionando aos poucos.. aqui eu já bati.. Então agora eu vou tirar.. você pega o seu batedor.. seu fuê.. aí você vai adicionando aos poucos.. assim.. o amido de milho.. Eu já untei a minha forma ali.. vou untando a de vocês também.. com essa margarina.. E o.. e o.. e o trigo.. ignore o pessoal conversando.. porque hoje é aniversário da minha mãe.. Então tem bastante gente hoje aqui.. tá.. ó.. vai adicionando.. vai mexendo de baixo para cima.. ó.. A imagem está boa? Uhum.. então ó.. Ó pessoal.. então aqui só lembrando.. 5 ovos inteiros.. Bate.. vai batendo até ele crescer.. Aí ele cresceu.. vai adicionando aos poucos.. aos pouquinhos.. 5 xícaras de açúcar.. Eu usei açúcar refinado pessoal.. mas.. Acredito que o açúcar cristal dê certo também.. mas eu usei refinado.. E agora eu estou adicionando 2 xícaras de amido de milho.. Essa é a nossa massa de pandeló.. É a primeira vez que eu estou fazendo pessoal.. vamos ver se vai dar certo.. E vai mexendo devagar ó.. de baixo para cima.. ó.. 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 As conversas do pessoal ali fora.. conversando.. Tão gostoso né gente.. quando reúne a família assim né.. Tem bastante conversa.. Para conversar.. porque hoje é feriado.. como que é feriado né.. Aqui no.. feriado no Brasil.. Então tem bastante.. junto o pessoal todo tem bastante assunto para conversar.. Os irmãos junto a todos os irmãos.. os primos.. E.. a festa.. É uma festa grande quando junta todo mundo.. É muito bom.. ó.. Tá vendo? Então o amido de milho você mistura assim.. Aos poucos ó.. Eu aqui untei uma forma pequena ó.. Já vou.. despejar aqui.. Deixa eu pegar aqui minha.. deixa eu ver se eu acho minha espátula aqui.. Vou mostrar aqui.. Vou mostrar aqui.. Eu esqueci de deixar minha espátula aqui no jeito.. Mas eu vou usar uma colher mesmo.. Mas é bom usar a espátula pessoal.. que fica bem resfadinha.. Eu esqueci de deixar aqui no jeito.. Mas na próxima eu deixo.. No jeitinho aqui.. A massa ficou muito bonita.. Vamos ver depois de assado né gente.. Tô fazendo junto com vocês aqui ó.. Tudo no improviso.. Vocês viram que eu não separei nada.. Fiz tudo no improviso aqui pra vocês ó.. Tô fazendo tudo em tempo real.. Não to cortando nada.. O barulho tá lá fora.. Tô fazendo tudo em tempo real ó.. Vou aproveitar o forno e vou colocar esse bolo para assar. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco eu volto para mostrar o bolo. Para vocês, para vermos como ficou esse bolo. Até mais. Pessoal, voltando aqui, tirei o bolo do forno. Fazendo o... Essa receita não deu certo. Eu não sei o que eu fiz de errado, mas não deu certo. Ficou até fofinho, mas açucarou por cima. Tem que mostrar. Se deu certo, eu tinha que mostrar. E deu errado, tem que mostrar também. Então, essa receita minha, não deu certo. Então, eu acho justo mostrar. Então, essa receita minha, não deu certo. Açucarou, ela virou tipo um suspiro. Já tirei aqui bastante por cima. Está igual um suspiro. E olha. Açucarou bem. Então, essa receita minha, não deu certo. Então, não deu certo. Pessoal, não se esqueça. Dá seu like. Se inscreva no meu canal. Aciona o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Dá seu like. Para crescer junto com a gente, esse canal. Tá? Pessoal, não se esqueça. Ajuda seu like, é muito importante para a gente. Tá bom? Então, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.